Fala galera do canal Thiago Máquinas Agrícolas, vídeo novo aí galera, olha que paisagem bonita aí ó quem não for inscrito no canal se inscreve, eles estão fazendo a limpeza desse açude aqui ó vamos limpar pra dentro aqui, aonde essa sujeira ela vai entrando pra dentro da água aqui, tá vendo? ela tá dando de invadir pra dentro do açude aqui ó, ela tá boa, aí né vamos tirar ela pra fora ali ó, tem uma moita lá na frente lá né, vamos marrar um cabo nela, arrastar ela também, o cabo já tá aqui ó o chão aqui, aí nem marra lá e vamos arrastar ela pra cá, fazer a limpeza dessa área aqui ó, aonde que tá aí olha que paisagem bonita aí ó, lugar bonito pra caramba, esse aterro aqui, é do sítio aqui aí eu vou pôr na sequência aí os vídeos aí, do procedimento que a gente faz aqui ó quem não for inscrito e se inscreve, deixa aqui joinha pra nós aí galera finalização aí galera, mostrar pra vocês como é que ficou o final aí ó é isso aí, mas acabou aqui ó tá acertando aqui ó fazendo acabamentinho na beirada aqui dando uma cercadinha nesse barro aqui a água de queda natural, o chão que passa um pano ainda cortou ele, ainda vai emendar aqui aí como é que ficou aí ó tirou aquelas moitas tudo, chegou o bico dela, aonde que ele era lá na frente ó olha lá esse taquinho que eu mostrei pra vocês, vou dar um zoom ó eu botei de lá limpando, veio, veio limpou essa grota pra cima, que acertou o barro que acertou aqui ó e é isso aí tá bom junto, valeu, obrigado a todos que curtem aí os vídeos aí né e aí tá bom eu eu eu